Fala gente boa, meu canal botawaifilmador.pt E aí rapaziada, estamos aqui em Nogueira Nogueira aqui da cidade de Braga Vou apresentar pra vocês aí um salão de cabeleireiro aqui Que inaugurou ontem aqui rapaziada É mesmo aqui ao lado aqui da ótica, esfera ótica Vamos que vamos aí moçada, vou apresentar pra vocês o salão aí Como é que é, tudo por dentro aqui É um salão do Conterran nosso aí do Brazuca Que inaugurou agora, nesse espaço aqui Centro Comercial aqui de Nogueira Esse aqui é o espaço dele aí do cabeleireiro Como pode ver aí moçada Vamos lá dentro trocar uma ideia pro pessoal lá pra ver como é que é aí Opa, boa tarde gente, boa tarde Boa tarde Como é que estão as coisas? E aí, tranquilo? Qual que é o seu nome? Ângelo Deixa eu te apresentar pro pessoal do meu canal aí Apresentar o seu salão aí, apresentar o pessoal Como é que chama aí o salão do seu mesmo aqui? Seven Beauty Seven Beauty Seven Beauty Ah, bacana Vamos apresentar aí Então ontem você inaugurou o salão, ontem né? Isso, foi ontem Foi a inauguração ontem aí E qual que é o tipo de trabalho que vocês fazem aí? Aqui tem todo tipo de trabalho de cabelo Estética Unhas Então a pessoa pode fazer aí um gelinho Unhas de gel Pé de cure Espada dos pés Então ela faz todo esse tipo de tratamento E também na parte de cabelo Tem um especialista em coloração Então faz todo tipo de coloração Tratamento dos cabelos E micropigmentação Fio a fio com as sobrancelhas Ah, bacana Então a pessoa faz um trabalho bem realista Eu tô sem sobrancelha, eu fico com sobrancelha Um pedaço bem legal E também tem depilação, massagem, estética É só marcar que É que é tudo completo então, né? Tudo completo Você tem algum site, alguma coisa? Sim Então eu vou deixar pro pessoal no link da descrição Pode falar o nome também aí 7Buildy.pt .pt, né? Vou deixar na descrição o pessoal aí Depois se puder também deixa o número do telefone Quem quiser marcar, vim cá e tudo Eu vou apresentar aqui o pessoal aqui A minha amiga aqui, a Alexandra Olá Alexandra, tudo bem? Tudo bem E aí Alexandra, vocês já estão trabalhando aí, né? Vou apresentar aqui também Vem aqui a Jéssica Então, eu tenho um trabalho de ano por aqui, né? Eu tenho 23 anos de profissão, experiência E o pessoal pode vir conhecer o trabalho da gente aí, né? Conhecer seu trabalho, né? Já tô até mostrando o trabalho da micropigmentação Que eu acabei de fazer na sobrancelha Ah, então deixa o pessoal ver aí Como é que é o nome? Micropigmentação Fio a Fio Super Realista E ela tem muita experiência também, né? A minha ainda vai melhorar, vai desinchar Acabou de fazer Ah Mas é um trabalho perfeito dela Bacana E vamos esperar o pessoal aí Marcar o horário E vem conhecer o nosso trabalho Exatamente A gente tem bastante experiência Inaugurando agora mesmo, né? É Agora a gente tá fazendo o que? Agora tá fazendo unha? Fazer unha de gel nela agora Unha de gel? Isso Ah, então aqui vocês fazem unha de gel Faça tudo, né? Vai começar agora, né? É Vai começar Vai começar Vai começar Então você tem aí todo o seu material aí, né? Tudo, tudo Material descartável de primeira Tudo material de primeira linha A gente trabalha aqui Bacana, bacana Vamos aqui conhecer então aqui também Olá, tudo bem? Queremos conhecer um pouco a loja aí Conhecer um pouco do seu trabalho Qual que é o seu nome mesmo? Esqueci de apresentar Eu sou Josi Leão Sim Estamos aqui, né? Fazendo parte da equipe Na Uro Ante, né? E aqui São alguns, né? Os equipamentos que vamos ter E vamos trabalhar também com barbearia Somos coloristas Trabalhamos com loiras Especialistas em loiras Vamos trabalhar também toda essa parte De progressivas Tratamento de afro Cabelo para cabelo afro Somos também especialistas em afro Você que é negra Que está em Portugal Que ainda não encontrou Alguém para cuidar do seu cabelo Pode vir aqui Tá bom? Temos tratamentos especiais Você que é loira também Temos toda uma gama de tratamentos Com reposição de colágeno Porque o cabelo loiro É um cabelo muito fragilizado Então nós temos tons de loiros aqui Lindíssimos para vocês Que estão aqui em Portugal Que ainda não acertaram ainda O tom de loiro Então pode nos contactar Tá bom? Entrar em contato aqui com o salão E marcar o seu horário Ah, bacana Quer apresentar a loja para nós aí? Vamos embora Estava falando que vocês vão ter um trabalho Aqui de fotografia Futuramente Um estúdio, né? Um diferencial para nossos clientes Que viram aqui Depois que fizeram as madeixas As portuguesas As brasileiras As indianas As negras Africanas E aqui vai ser feito Um trabalho muito bacana Depois que elas saírem Quero se produzir Vamos tirar fotos Aqui é o lavatório Ah, essa parte aqui É a parte do lavatório, né? É o lavatório, né? Os tratamentos As toalhas E aqui que é feito Todo o processo E aqui a parte Das salas de estéticas Estética Essas aqui são as salas de estética, né? Essa aqui já está funcionando Já está funcionando Com micropigmentação Depilação Depilação Design de sobrancelha Ah, bacana, então Bem bacana Em breve também Vamos ter bastante novidades Voltada aí Para depilação Para massagem Corporal Essa parte toda de estética Bom, então completo mesmo Aqui o salão, hein? É completo, é bem bacana E é isso aí, pessoal Estamos esperando A visita de vocês Ah, pois é Quem ainda não encontrou Um salão especializado Com profissionais diferenciados Pode entrar em contato com a gente Viu? Pois é, eu vou deixar o telefone No final aí O link Tem aquela sala lá Com coisa de colocar no cabelo Como é que chama essa? Já tem um motorizador, né? É para hidratação É para acelerar Para acelerar todo o processo De hidratação De madeixas Mexas, né? Os membros aí que estão acostumados Sabem Bacana, bacana Parabéns pela loja Inaugurou ontem, né? Inaugurou ontem, né? Está fazendo Está fazendo bastante sucesso Vai ser o nosso Diferencial aqui em Portugal, né? Uma casa brasileira Em Portugal Exatamente, exatamente Então se eu estiver aqui em Braga Aqui em Braga Que tiver os brasileiros As brasileiras aqui Isso Quiser vir aqui Já Ficar, como se disse Ficar mais bonito ainda É só passar aqui, né? Com certeza É só nos procurar Está entrando em contato Que tem um tratamento exclusivo para você Ok, ok Obrigado Obrigado a vocês aí também Parabéns aí Por ter inaugurado a loja E tudo É um negócio aí Que vocês montaram agora, né? Que também serve de exemplo Para os brasileiros Que estão chegando Montar seus negócios E tudo, né? Exatamente Bacana Você é da onde lá do Brasil mesmo? Que a gente perguntar São Paulo São Paulo? Ah, você é de São Paulo Bacana, cara É isso aí, olha Sucesso aí Falou? Ô, gente Sucesso Bacana aí Tudo de bom para vocês aí Boa sorte Como se diz, né? Vamos que vamos aí Vamos lá Boa sorte Boa sorte Boa sorte